Para Francisco de Assis, o presépio resplandece o quê? Ele faz resplandecer a divindade e a humanidade de Jesus. Cristo, numa bela teofania, isto é, numa revelação divina, a mais bela de todas as teofanias. E por isso, precisa desta homenagem. Fazer presépio é honrar de um modo luminoso a luminosa presença do Senhor em nossa história. Presépio não é ajuntamento de imagens, mas comunhão com Deus, por meio da percepção e da gratidão. Se a palavra se fez criatura, as criaturas se reúnem para proclamar a palavra que veio a ser como nós, pessoa. A palavra se torna pessoa. O presépio é o estar junto, é estar em casa, é ver, contemplar, viver com, viver para e viver por uma causa. Um reino que abraça o universo a partir de uma manjedoura. Um trono simples para um menino rei, mas um rei humanizado. Nele, a glória é visível. Por isso, João, no capítulo 14, versículo 7, diz, Quem me vê, vê o Pai. Então, no presépio, a palavra tem carne de nossa carne, e se manifesta na plasticidade da encarnação que Francisco quis mostrar. Então, a partir deste momento, o presépio mostra a identidade de Jesus, que é pura relação. A partir de então, Deus é um relacionamento. Estar em relação com o Pai, com o Espírito, com todos os seres. Ele é o Pai tornado Ele mesmo, em todas as criaturas. A palavra que acontece ali e que começa a ser gerada, no princípio, está para sempre e por toda a eternidade, em todos os séculos dos séculos. A palavra vem para o mundo para dar vida ao mundo. Então, no presépio, cada personagem diz que a palavra vivifica o mundo e se distribui em todos os cantos da vida. Há presépios, porque existe vida. E no presépio, a vida se dá como uma bela oferenda. Diz João, capítulo 10, versículo 18. Tal é o encargo que recebi do meu Pai. Dá a minha vida. E continua João, capítulo 10, versículo 17. Por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida, mas eu dou por vontade própria. Francisco de Assis começou diante da cruz de São Damião e vai terminar no presépio de Grécio e nas marcas do Alverne. A essência do seu carisma. Présépio, Eucaristia e cruz. São os seus olhos fixos na vida daquele que transplantou para nós a vida do Pai. A vida do Pai Celeste. E como diz Santo Agostinho, A vinda do Filho em nossa carne é um colírio que consegue tornar perceptível aos nossos olhos o que os nossos olhos nunca podiam ver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto